Tem que falar do juiz porque se não fosse a expulsão e o pênalti que ele cobrou, o empate seria importantíssimo pra gente hoje. Mas a gente tem uma final, quarta-feira, e é levantar a cabeça agora. Sua revolta foi tamanha que você acabou sendo expulso, né Marcelo? Eu cliquei agora, né, porque eu simplesmente fui falar porque ele tomou essa atitude do pênalti, duvidoso, e a expulsão do Luan, sendo que foi falta no Luan antes. Então, todo mundo ficou muito chateado. Inclusive, depois da minha expulsão, eu fiquei mais chateado ainda, porque eu fui com toda a educação falar com ele e ele me expulsou do nada. A gente pode ter sido favorecido, sim, mas é difícil responder a pergunta, porque eles reclamaram de um impedimento. Agora, quem estava comigo ali na diagonal do campo, não tem a menor condição de responder se estava ou não. Então, eu não sei o que aconteceu. Aí, chegou o Vitor, reclamando que sofreu uma carga naquela bola que eu também tirou da risca. Quer dizer, se o Cruzeiro fizesse um gol ali, ia ser uma injustiça, também fizeram uma falta. Aí, falando com o pessoal do Atlético nos vestiários, não, nós perdemos um título para o Cruzeiro, que teve um gol aos 47, que eu não sabia o que tinha acontecido. Teve um gol aos 47 no ano passado, com uma falta que não sei o quê, que não era... Estava impedido o cara e fizeram o gol e ganharam o título. Então, sabe, as falhas fazem parte, né? A arbitragem também falha. Eu não vejo que... Eu conheço o Eber, o Roberto, ele é um cara muito firme, é um cara que tem anos de carreira já, procurando fazer o melhor. Mas, olha, foi muito difícil optar esse jogo, porque eles se chocavam toda hora, toda hora tinha alguém dando... Muito carrinho, muito carrinho. Todo mundo... É um esforço, assim, que deixou a arbitragem... Como é que eu vou te dizer? Em situação, assim, difícil em alguns momentos. Aí, então, de novo, para a bancada comentar, lances polêmicos desse clássico. Marcelo diz que foi educado, o juiz escreveu na súmula que ele xingou. Eu não acredito que o Marcelo tenha falado que ia levar essa situação para a televisão, não. O jogador não tem nem acesso à televisão, essas coisas. As imagens mostram, né, e tudo mais. Como é que ele não tem acesso, ele acabou de dar uma entrevista. Não, isso aí, Paulinho, porque ele deu entrevista depois do jogo, dando a entender que depois, né, poderia ir um canal de televisão. Ninguém vai se preocupar com isso, não. Eu não vi essa revolta, eu não vi essa revolta, esse desabafo, volto a dizer, após, a perda do menino. Agora, o Luan é muito inocente aí. Não, o desabafo você está falando agora, né? O Luan, se ele continua no lance, ele teria uma chance. O jogador brasileiro, ele gosta muito de parar pedindo uma falta. Ele deveria concluir e depois reclamar. Aí foi pênalti mesmo. E aí o pênalti que deu volta. O jogador não até foi puxado. E aí foi o pênalti da virada, né? Amanhã, na Zona Missa, a gente vai ver outras opiniões. Pessoas estão dizendo que não, que não foi pênalti. Eu só termino a opinião usando as palavras do meu amigo Viu Brantinho. A arbitragem prejudica o pequeno a favor do grande. Eu uso as suas palavras que você justificou assim a perda do menino. Pequeno, pequeno, são vocês que estão no G15. Você jogando a sujeira debaixo do tapete. Essa vitória é a sua palavra. Bandeira, bandeira. Olha aqui, licença. Queria dizer que acabei de receber uma ligação super importante, tá? Quarta-feira, vou estapitando Cruzeiro e Cerro Porteiro. Você tá louca, filho? Você tá louca? Você tá louca?